Eu, particularmente, não estou nem um pouco preocupado de se o futebol brasileiro vai melhorar ou não, entendeu? Eu sou adepto do futebol arte, eu acho que a gente nunca mais vai acontecer isso no futebol brasileiro. O Maracanã não existe mais, o Maracanã tornou-se uma arena, não vai ter mais 100 mil, 200 mil, 150 mil. O drible, eu acho que é proibido, a tabela é proibida, então isso é uma preocupação de quem gosta do futebol brasileiro. Eu, particularmente, não gosto do futebol brasileiro que se joga hoje. Eu, muitas das vezes, ia ao cinema pra ver o canal sério, eu falei sobre isso, né? Quando garoto e depois, mais tarde, muitas das pessoas com quem eu convivi e vivi falavam desses momentos, né? Um momento marcante, que a rádio e a própria televisão não conseguem captar um lance, uma jogada, uma emoção, uma reação do jogador, do torcedor. Então, eu acho que o canal sério nos privilegiou com isso, com a emoção sendo passada pra milhões e milhões de torcedores. Eu sempre tenho lembranças maravilhosas da minha infância, principalmente quando eu fui ergotado, depois da minha vida profissional. E é uma das coisas que eu sinto muito hoje, né? Eu gosto muito de cinema, né? E sinto muita falta do canal sério. Carlinho e Maia, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que você proporcionou a todos nós brasileiros. O canal sério nos proporcionou isso, a emoção, o prazer, a satisfação, a alegria de não só jogar futebol, mas também de ver e rever momentos inesquecíveis da nossa carreira. Então, mais uma vez, o Canal 100 está de parabéns. E isso é importante e vai contribuir muito. Se Deus assim permitir, se os homens de bem desejam, de mostrar o Canal 100 pra essa geração de novos valores, de novos jovens que estão aí no nosso país. Eu acho que através do Esporte Sim e do próprio Canal 100, nós vamos viver emoções e ter respeito e ser respeitado.